Caralho, mãe. Aí, Zé, cês tão junto há quanto tempo? Cês falaram, fala de novo. Já esqueceu? Ah, você é o casal que tá se conhecendo, mãe. Cara, já... Ainda não? Ah, tá se encontrando hoje. Caralho, pagou um vinho. Cê tá por tudo ou nada, né, Zé? Mas, irmão, já foi duas garrafas de vinho. Se não for hoje, meu querido, irmão, mete o pé. Não dá. Duas garrafas de vinho. No primeiro encontro é pra rolar a cu, pô. É pra rolar a cu. Tá cu os caralho. Tá que pariu. Caralho, mãe. Porra, Zé. Não, gostei da atitude. Tu tá gostando também, né? Porra, tu vai chegar no meio das amigas, amiga, duas garrafas de vinho. E não dei. Porra, Zé. Tu é bom em matemática? Porra, Zé. Saconta aí, tá dando quanto, meu querido? Que porra, tá fudido. Tu tá apontando com o cu hoje. Que tu vai sair num prejú se não rolar um cu. Tu vai sair num prejú. Astia ali, ó. Quatro garrafinhas de destela. Aí. Ali não precisa de muito. Porra. Se chegar com a de seiscentas ali, porra. Caralho, aí tu é bom em matemática, tu. Mas tu é bom assim, tu. Pra tu. Estuda, dá aula, ou o sonho é bom mesmo, ou tu. Ó, eu vou te falar uma parada rápida. Investi uma grana, ganhei 300% em menos de cinco meses. Mais que pirâmide. Foi tudo no vinho. E não vai comer o cu. Zero por cento de retorno. Quem tá com a minha matemática aí, porra? Tu também é bom em inglês? Mais ou menos. Tem alguém que é melhor que mais ou menos aí? Então vai ser tu mesmo. Zé, tu é bom em inglês. Aliro, Aliro, Aliro. Não, não, vem na minha, vem na minha. Segura um adinho aí, segura um adinho. Que que é Aliro? Agora me fudeu também quando eu sei que porra é essa. Um pouco. Um pouco. Aliro, é um pouco. Aliro é o nome de um amigo meu. Aliro significa um pouco. Iku, em inglês, é como? S. 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 E aí? S ou S. S ou S. Não, tenta me convencer, não. Tem que convencer ela. Caralho. Insiste o S, é S, é S. Não, eu como. Cara, eu consegui conversar com uma menina. Papo vai, papo vem, tá ligado? E eu, virg, 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 cara de Zé, assim, entendeu? Beijando envolvente aqui, bagulho maneiro aqui. Porra, beijando, porra, legal. E eu pensando, caralho, irmão, e hoje eu vou pegar o maluco que pagou dois mil. Caralho. Obrigada.